Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Diz se toca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora Vossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se toca Vê se toca A minha solidão Dela Pra valer O meu viver Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Diz pra ela Vê se toca Vê se toca Vê se toca A minha solidão Vda a calça E deixa o brinquio de fora Entra na roda E rebola Rebola rebolando sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola molha a calça toda hora De tanto se esfregar E saia de corpo baixo de barriguinha De fora entra na roda e rebola Rebola rebolando sem parar É gera, gera, geração Anos sessenta que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então requebra, esfrega Requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende E acende o fogo da rumade Então requebra, esfrega Requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende E acende o fogo da rumade E vai de frente requebrando Esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente requebrando Esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha E se deixar cair no chão Veste a calça, são tropegue e deixa o bigu de fora Entra na roda e rebola Rebola rebolando sem parar É gera, 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 geração Coca-Cola, molha a calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de fogo Baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola Rebolando sem parar É gera, gera, geração Anos sessenta Que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então, requebra, 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 requebra no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade Então, requebra, 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 requebra no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade E vai de frente, requebra, 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 Música En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doliables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Tanta felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doliables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a mí, no doliables a él Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doliables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doliables a él Bruno Marrone e Diego Vitorugo Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas te riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marroni Vida Mano Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar Um cego Um cego procurando a luz Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca 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 Quer revelar ao mistério Que tenha fé E quantos segredos traz O coração de uma mulher Como a tristeza A tristeza mendigando um sorriso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Obrigado, gente Obrigado, Amor Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Decidar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Comer doce De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Medos Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Faz saudade Disco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aparecer Faz saudade Vem se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Por ela Pra valer O meu viver Vem se troca Vem se troca Vem se troca E eu aqui Saudade Nesse meu desejo Vem se não demora Amor Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando 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 Morrendo de amor perena Solidão que minha alma extravasa Não sucomo a vontade De fazer amor com ela Solidão 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 Quem sabe canta cosinha Onde é só meu bom Meus dias sem te ler São difíceis de viver Feito louco nessa idade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela E aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Mora aqui no peito meu Meio dia sem te ver Isso aqui dá bom, diva! Eu tô enlouquecendo, tô levendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade Me falou de uma saudade De uma solidão danada Eu segurei a onda E ela nem percebeu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou das noites de angústia do lado dele A falta de desejo Se tá na cama com ele E o abraço dele Não é quente igual ao meu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de amor e de carinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou Eu chorei de amor e de carinho Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Joga a mãozinha no ensino E compartilha a palma na mão Desce! Vai! Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu sou Cachaceiro quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Tô virando um pé de canha Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor, meu amor Tô sofrendo A marmada me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não vier corrente Meu Deus eu não sei se eu vou aguentar Então dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro Eu não sou cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Meu Jesus Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Eu sou 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 consumidor Pela dupla Rick Renner E eu tô muito feliz de estar participando Dessa etapa nova e maravilhosa Da carreira de vocês Que vem pra coroar ainda mais O grande sucesso que vocês representam Não só na música sertaneja Mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater muitas palmas E dizer Obrigado Que eu sou seu fã Te amo E nós somos seus E qualquer coisa vocês grita Que eu tô ali no boteco bebendo Você só consuma Olha eu tô pra lá Esse instinto de ano eu vou beber Mas ano que vem eu vou beber também Se tu quiser Obrigado meu irmão Tchau gente Deus te abençoe Eduardo Costa Hoje é o fim de plantar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Porque saiu assim da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Por quê? 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 Meu amor, porquê? Diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Meu corpo, o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo, o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Sei não devia dizer Disse perdoar Bem que eu queria Encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara Hoje esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Só você que me iluminha Meu pequeno Meu pequeno talismã Faz saudade E joga fora Nossos perigos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Falecer Faz saudade Diz pra ela Falecer Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Faz saudade Diz pra ela 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 Aparecer A saudade desse troca A minha solidão Veste a calça, são tropeia Que deixa o brinquedo de fora Entra na roda e rebola Rebola, rebolando sem parar Gera, gera, geração Coca-Cola, molha a calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo baixo De barriguinha de fora Entra na roda e rebola Rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Anos sessenta Que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então requebra, esfrega Requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende Acende o fogo da comade Então requebra, esfrega Requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende Acende o fogo da comade E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão Veste a calça São tropeque Deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola Rebolando sem parar É gera, gera, geração Anos 60 que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então requebra, esfrega Requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende Acende o fogo da comade Então requebra, esfrega Requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende Acende o fogo da comade E vai de frente E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebrando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Em vez de ponerte a pensar em ele Em vez de que vivas chorando por ele Piensa em mim, lora por mim Llama-me a mim, não me fales a ele Piensa em mim, lora por mim Llama-me a mim, não me fales a ele A ele, não me fales por ele Recuerda que há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero hacerte muito feliz Vamos a tomar o primeiro avião Con destino a felicidade, a felicidade Para mim, não me fales a ele Piensa em mim, lora por mim Llama-me a mim, não me fales a ele Piensa em mim, lora por mim Llama-me a mim, não me fales a ele A ele, não me fales por ele A ele, não me fales a ele Recuerda que há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero hacerte muito feliz Quero hacerte muito feliz Vamos a tomar o primeiro avião Contestino a felicidade, com destino a felicidade Para mim, não me fales a ele Piensa em mim, não me fales a ele Piensa em mim, lora por mim Llama-me a mim, não me fales a ele A ele, não me fales a ele Piensa em mim, lora por mim Llama-me a mim, não me fales a ele A ele, não me fales por ele Piensa em mim, lora por mim Llama-me a mim, não me fales a ele Piensa em mim, lora por mim Llama-me a mim, não me fales a ele A ele, não me fales a ele A ele, não me fales a ele Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Obrigado, Diego e Vitor Hugo Obrigado, Bruno e Marrone, pra aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente Alô, menino, sucesso pra vocês Oh, moçada! Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Se o sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredo E quantos segredos Traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Vem digando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte E quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo O sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo O sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé Quem revelará o mistério Que tem a fé Quando é triste a tristeza Vem digando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo O sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo O sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão O amor é feito de paixões E quando perde a razão Obrigado, gente Obrigado, amor Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Fim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais A saudade era demais Fim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sofro muito sem você Sofro muito sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Por que? Por que? Diga Diga Que tudo não passou do sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Diga Que tudo não passou do sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer 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 Obrigado.